Chegamos no mapa novo Então a gente vai começar agora a bateria de quests Aqui do novo patch O que você quer que eu veja? Veja Já estão tacando fogo já, mano Ela falando lá mó bonitinho Quando vê os bichinhos já queimando Onde que eu mudo a minha montaria? Peraí, já que eu Vou salvar o ponto de voo Tem algum lugar aqui que eu consigo personificar Meu dragão Dá pra gente definir Nossa pedra do regresso pra cá Mas eu acho que aí já não vale a pena Tá na bag Uh, papai Não Antes eu tive meu zado Era só dar um reload, véi Ok Aí ele é uma montaria Ah, ele é voo Uhul As outras agora também estão voando igual ele? Não Não Tá, ok Valeu, Vitor Primeira missão deve ser matar esses bichos, né? O que é essas paradas? Não Pode ser Ah, tamo junto, mano, é nóis Mês que vem eu subi da garantia Que isso, mano, valeu Valeu demais Continua colando nas lives aí pra gente trocar ideia Jogar junto, fazer umas pedrinhas e tal Beleza Cara, gostei dessa montaria, véi Achei bem bonita Bem bonita A carinha dele Que massa, mano Pô, voltei numa época boa Jogar, hein Vamos fazer só os crimes Exatamente Não vai ser, cara, não vai ter mais crime Nessa live, vai ser só Gameplay de qualidade, rapaz Esse paladino aqui tá sendo forjado O ferro dos sonhos Nossa, lá ele Ó, o pior coisa que eu fiz foi ter mudado isso aqui de posição, cara Isso aqui, ó Na interface Aí toda vez que eu pego a montaria Ele vai... Ele fica torto, cara Fala, Tarcísio Bom dia, mano Seja bem-vindo Estamos aqui no mapa novo Fazendo as paradas, véi Eu respondo ao chamado da matilha Juntos Vamos defender o sonho E a árvore O chamado da matilha Não dá pra fraquejar Acordo... Não acordo muito cedo Sou meio marajá Não tem uma música assim, mano? De academia? Aí, ó Temos aqui Um ser mortal Cuja mera presença Muda o reino Você realmente é muito interessante Missão Martins, você só ajuda Para defender a árvore do mundo Por que eu impediria Que o sonho mudasse? Acho que vou esperar E ver o que acontece Tente não morrer, mortal Nossa, parece a voz Do Rafael Rossato Cara, eu tô ouvindo A voz do Rafael Rossato Em tudo que eu assisto Hoje em dia, mano Acho que ele é o O dublador mais... Mais requisitado Da história Olá, Dríade As flores lentamente Viraram chamas As pétalas não são consumidas Mas queimam intensamente Missão Meritra Meritra Solicita sua ajuda Para defender a árvore do mundo Eu vou ajudar Eu sou gente boa E... Os portais Estão abertos As chamas chegaram Cara, eu acho que a gente Pode colocar a narração Do jogo Um pouquinho mais alto Já tá Aumentar só um pouquinho Aqui então, ó Se bem que Se eu aumentar aqui Vai aumentar o... Tem que aumentar O meu fone aí Para vocês Eu acho que já tá legal Nossa, mano Já brotou aqui todo mundo Ataque em chamas Let's go, mano Vai começar a pancadaria Agora, hein 8% Pegando maçãzinha Vai começar a pancadaria Missão. Semente dropa rodo, né? E eu me preparando pra ir pra escola, ei, véi. Vai tá certo, tem que estudar mesmo. Tô no modo de uma asa aqui nesse cara. Ah, até que tira de boa. 400 de item level tá suave pra fazer os bichos daqui. Vou preparar essas plantas. Depois a gente vai ver onde que vai usar isso aqui, né? Tem a manzinha ali, mano. Sabia se podia atacar. Aqui é pvp, uma pvp? Será não, né? A nova raid é quanto de level? Cara, pelo que eu vi no patch note lá, eu acho que é 435, mano. O mínimo pra poder entrar nela. No localizador. Continua os seus sonhos. Que seus sonhos sejam tranquilos. Quanto mais portais eu fecho, mais eles aparecem. Cuidado! Vinda, bom dia, bom dia, mano. Obrigado pela presença, viu, Luiz? Tamo junto, mano. Na noite, se você quiser voltar aí, a gente vai fazer pedras. Agora! Vooe, dragonezinha! Minha maior criação vai cortar suas asas. O que você requer de nada? Cara, já tamo pegando pedra volante, hein, mano? Pedra sil, coroa da harmonia. Criada em dois reinos, uma janela entre a vida e a morte. Sua semente foi presenteada a Tirande pela Rainha Inverdal. Aqui no sonho esmeralda, ela prospera. Mas há outros que tomariam seu poder e o usariam para seus próprios fins. Não podemos permitir isso. Nós, da revoada dragônica verde e incontáveis almas perdidas, Prometemos uma tela segura. Devemos estar vigilantes até que ela ocupe seu lugar no mundo. Da hora, hein, velho? Vou acompanhando o bicho ali, conversando, massa. Até da hora tirar a interface para fazer essas paradas. O sonho deve ser protegido. Ó, arma 415. Espadona de duas mãos. Feia. Machadão é mais bonito, hein? Eu vou pegar o machado só por causa do Transmog. Ah, espada. Eu vou pegar a espada, velho. Não sei. Pior que é o meu único item que eu tinha 415 nesse boneco aqui. É o primeiro que a gente vai pegar. Danada. Aqui as missões desse mapa aqui dá tudo e tem 415, velho. Já dá para upar o boneco para caramba. Pegar os altos e trazer tudo para cá. Ih, rolou um boss fight aqui, hein? Só que os caras já mataram. A gente vai ter que esperar, chatinho. Vou mandar um hello para esse cara aqui. Hello. Respondeu humilde, hein? Morning. Ah, morning. Morning. E eu bilingue aqui fazendo amizade com os caras. Os gringos. É um druidão ainda, rapaz. Agora eu já tenho meu healer. Pronto, guys. Seja educado sempre. Eu mandei um hello com W ainda aqui. Não, mandei sem W. multiga-feira é... E trazem 일반 normas. Baí-na uma, né? N Ó A 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 A. A 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 A. A A A A A A. A A A S A Easy Nossa Voei pra parar do lado ali Cara, vou pegar a espada Nossa, tô pegando fogo, bicho Reproduzir, estou pronto Ah, tô animado, velho, demais Você tá louco Ó o Firak Atraídos pelo povo como mariposas Ah, como eu esperei para você ter isso Alex Taza Esta raiva do mundo O céu e seu grande poder Poder Sombra e chamas Mas agora que você e seus campeões vieram Por que esperar? Eu posso eliminá-los agora Ele é boss de raid, né? A derrota dessa rainha traiçoeira seria uma batalha gloriosa Mas o plano, Firak Lembre-se de seu plano magistral para Humilhá-los e destruí-los Cara Eu não enfrentei nenhum dragão ainda, mano Ele é massa Mas aquele dragãozão de raio lá do começo do Dragonflight também é muito louco, velho Nossa revoada está unificada Ele deixou a árvore em paz Será que tem outro objetivo? Por que você está dando ouvidos ao druid da chama? Já é hora de partir Firak se reatirou de Amir Drasil Mas isso me deixa mais preocupada Ele deve ter outro alvo no sonho esmeralda Precisamos reunir com os outros Na base da árvore Tirande e os Caldorei montaram o equipamento Preciso falar com o Alex Taza Para decidir qual será o próximo passo Let's go Cara, combinou muito essa aparência da montaria aqui, né, velho Bem feitinho, bem feitinho Vai ser o OTC da nova raid Top Cara, o pior é que é da hora Essa forma dele, hein, velho Descanse em paz Agora que temos tempo para respirar Podemos começar a pensar no que fazer Já é hora de partir Ok Relíquia do tempo misteriosa Cara, o que é isso aqui que eu peguei? Por Amir Drasil Você está também O sonho deve ser Os Caldorei montaram a base no acampamento Temporário sobre os galhos de Amir Drasil Com sorte e trabalho duro Esse acampamento se tornará permanente Quanto a árvore adentrar nosso mundo Sirva-se A vontade das provisões disponíveis Depois volte aqui Agora acho que a gente vai começar Aqui retornará Ele não consegue se controlar por muito tempo Nem mesmo com orientação Tudo com... Olha, velho Tudo 415, mano 431, mano A de uma mão, velho Precisamos saber o que nossos inimigos buscam no sonho Existem outros locais de poder Como o Templo da Nascente E o Olho de Isera Eu vou pegar tudo Os turistas da chama Abriram caminho para todos eles Preciso saber por que estão aqui O Ordeões dos Sonhos Esses caras aqui eles vão dar renome, né, mano? Então é bom fazer as missões dele E descubra seus objetivos Ó, uma bolsa Combina duas centenares dos sonhos E sustentando 250 pedras volantes Ah, dá pra dar um Upgrading Nossa, o único que dá pra dar Upgrading aqui É o meu... Minha calça Ih, não tenho... Equipamento Ok É pra fazer isso? Deus te abençoe Vou prender essas paradas aqui A chata é lá A chata não é aqui A chata é lá Será que eu tenho que... Treinamento de erborismo Aprimorar uma peça de equipamento com pedras volantes Ok Não vai dar pra fazer agora Porque não temos pedras volantes, mano Não tem problema Vamos atrás Vamos fazer essas World Quests aqui Tudo Tudo Izaz, izaz, izaz Só vamos falar com a Lex Ah, não Com a... Mentira aqui As forças de Friar Já colocaram os planos deles em movimento Estamos a um passo atrás E precisamos nos apressar E quisemos proteger o Midrasil Enquanto você vinha pra cá Fomos informados que a figura suspeita Entrando em umas grudas aqui perto Tirante já partiu para investigar Procure para oferecer ajuda Let's go Pra lá Nossa, tem os boss do sonho onírico Aqui também, mano Vamos fazer duas... Duas paradas com uma caixa d'água só Ó, tem missãozinha de... Nossa senhora Vamos deitar Deixa eu ver se eu já mato esse boss aqui Junto com a turma É boss? Tem que encher a parada, mano Vamos lá Aproveita que tem mais gente fazendo também Vamos fazer junto aqui Pra ver qual que é a pegada Sai, guerreiro Você ferrou Tem um sapo cururu aqui, velho Nossa, tem uns que é lonjão, mano Não dá pra pegar mais de um... Não dá porque eles ficam invisíveis, né Ó, pega um outro e some Ou não Agora sumiu E dá pra voltar de... Aí Aí sim Olha lá Nasceu, nasceu, nasceu É o ursão Caraca, de onde saiu tanta gente, mano? Minha aceleração tá, ó Vem cá, urso Não corra Várias coisinhas Ó, recursos, hein Guardião do Sonho E suprimento da Ilha do Dragão E só Agora é só entregar Cara, de onde surgiu tanta gente, mano? Acho que quando a gente fez a missão, instanciou ali Do pó ao pó Parece que os druids da chamba não perderam tempo em busca de expandir sua influência Algumas formas de corrupção criou raiz no nosso espaço Se não fizermos nada, ele vai espalhar, consumindo a gruta por completo É, ó, filha Por completo, expandindo para ameaçar o resto do sonho O tempo urge, Whey Protein Ok Sem dúvida, as céus da terra... Ó, aqui, ó, mano Ah, mas caraca, também tem Ouça a voz de Eluna É pra eu entrar nesse fogo aí? Opa, ai Onde você vai? Ele dá hora de jogar no começo de patch aqui Onde você vai, tem gente, né, mano? Venham, druidas Liberar a turma Sai do fogo aí, meu filho Cara, que massa esse patch do Hunter ali Ele tem dois ainda do mesmo Receba Podemos recuperar aquele mundo se você quiser Um mundo sem fim Preservado em chamas Caraca Preservado em chamas É um bigo Passar aqui Ah, aqui está você Eu estava começando a pensar que tinha se perdido Morana Você incendiou uma gruta inteira Que loucura é essa? Teodrasil Abriu meus olhos para a verdade Teodrasil, foi foda Nosso povo Apenas com força de vontade Guerreira da noite Nosso povo Já viu muitas florestas Queimarem, Morana O que quer Que esses fanáticos Tenham prometido a você Não vale O preço Que as terras do fogo Exigiriam Eu prometi A esses fanáticos Seus devidos direitos Inatos O fogo Nos devolverá A eternidade Que seus guardiões Dracônicos Continuam Acumulando Para si Esperem Norana Eu Eu conheci a Norana Camarada Resitei Isso não vai Se repetir Junte-se a mim Na superfície E nós Tentaremos Rastreá-la Que aí? Mas ainda Está 87% Aqui Eu preciso Matar mais uns Bichinhos Entrei no lugar E saí No mesmo lugar Ai Como é que Junto a superfície Pra lá Né Tem que matar Mais uns Bichos Aqui Noventa e sete Falta um Um Mano O que eu estou Farmando recursos Não está escrito Então Farma mesmo Mas por que Precisa tanto de recursos Pra fazer os eventos Você fala? Cara Falta um Bicho Ali 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 Essa aqui Acho que não é Aí 100% É pra cá Da profissão E pra Farmar Os eventos Também Da hora Cara Eu preciso Escolher uma Profissão Pra botar Nesse Pala Aqui E Depois Tipo assim Quando eu estiver Bem lá pra frente No evento Meu item Level Já estiver Chegando Ali Pra poder Fazer A raid As paradas Tudo Eu vou Eu vou Focar em profissão Pra fazer um Gold Eu falo Pelo meu Povo Acerto Critica Inversa Dá 1% De melhora Mas eu queria Ah Vou pegar Essa aqui Que Fala Que melhora Não Eu perco Versa Bota Alquimia Pra ajudar Com Buzz De frascos E poções Na raid E ferraria Pra fazer Teus itens Ah Entendi É Então Alquimia Sempre Mas como é que você faz Alquimia Beleza Tá no ad Mas como que você faz Alquimia Sem ter Herborismo No boneco Ou tem que ter os dois Aqui Ixi Acho que eu Vim no lugar Errado Aqui Ali Você contribuar Para este Bruto Épico Você mata o bicho Contribui a isso Não Ah Nossa Você tem que estar ligado No mapa A hora que for 38 segundos 36 segundos Ciclo de Ah Ele tá terminando De crescer Velho Entendi Entendi Aí você contribui Para ele dar uma Ó Calda Farpada Três segundos Três segundos Para crescer Cresceu Só isso Nossa Então tá bom Vamos vir nesse cara Aqui Já fazer essa missão Aqui Já tá perto Já vamos fazer Já É aqui Não É atrás Da montanha Tá mas Oh Olha o tamanho Do Elite Os incêndios Dos jaradins Começaram de novo Precisamos Detê-los Antes Que se espalhem Ah É só matar Os jaradins Aqui Vamos ver Se a gente tem Poder o suficiente Eu acho Que a gente Vai Mamar Caraca Os bichos São muito Fortes Mano Nem interrompe Se deu tempo Uhul Vai É mano Não vai dar Pra matar Os jaradins Não É porque É quest make Mundial Aqui né Dá um item 431 Uma arma De uma mão 431 Cara Você tem que fazer Uma missão De uma elfa Noturna Que tem lá Em Vai ter que ser Em grupo Vou joinar Um morreu Olha que safado Um morreu Pelo menos O meu trabalho Foi cumprido Como que join A grupo Disse aqui Não tem Aquele olhinho Ah Foi 8% Acho que Um eu mato Eu devia ter Estunado Também Não estunei De um em um Dá pra matar Mano E esses pequenininhos Aqui também Eu fui direto No grandão Também Direto No big Usa World Quest Tracker Se não Aperta H Vai Mas Ah Não Bota Fé Não Acho que Não vai Precisar Não Vamos Aqui De boas Vai Treinando Rotação Estou no área 52 Já que Brota Alguém Já foi Uh Papai Mais uma Aparência Crista Boa Tem hora Que eu dou umas pedrada Mano 25% Já Ou Fiquei douradão Não sei o que é Mas gostei É Esse aqui já tá mais forte Nossa, sai de perto dessa cobra aí Que eu não tô gostando Começou a piscar a tela Não fica bom não Víbora, serra, escama Do meu braço, mano Deixa eu ficar na posição aqui na cadeira Ela deve dar bastante ponto Mas será que aqui eu aguento, velho? Não, ai, esses um com estrelinha Ah não, mas acho que dá Vamos E não vai dar não Vou dar uma olhada aqui pra garantir um Não vai dar uma olhada aqui na cadeira Foi, foi isso, amigos Bem, amigos, acabou Tomei um hit de 147k do tigre Pô, não tem uma alma aqui fazendo a parada Agora eu vou... Tá H, grupos prontos Personalizado Encontrar grupo Encontrar grupo New farm Farm BOE JJ Como é que chama isso aqui? Controle base Controle base Não tem Não tem Não tem Somos nós, galera Apenas nós Cara, eu vou matar isso agora 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 você tá lascado Mano, olha Olha o hit Desses caras, velho Morre algum Ah, eu devia ter botado eles Pra ficar desnorteado, mano Tô começando a ficar bolado Tô achando que eu vou deixar essa quest Pra fazer as menorzinhas Eu fui direto na questzona também, né, mano Pô, aquele tigre ali Tá dando umas pancadas fortes Tá Vamos voltar pra matar os de boas Deixa eu dar um repair aqui no equipamento Que eu já tô meio Tenho o que você precisa Aí, vamos matar os pequenininhos Esses aqui dá pra vir junto, eu acho Eu ainda não tô no nível de matar os grandão Será que esse aqui solo vai? Vai Vamos usar os recursos, né, mano Estunar 40% Dá uma furadinha Não vai dar Boa Acabou meus skills Sucesso Aí, tem um cara ali Tem um cara ali Tem um cara fazendo Ah, não Não tem É os caras que tão pegando a pancada sozinha ali, velho Nossa Achei que era um cara farmando O outro que o tigre ali não dá Opa Opa Chegou um mano, hein Agora não aguenta matar aqueles dois ali Grupo, grupo, grupo Aí sim, mano Olha o que eu tô apanhando É brincadeira Já venci agora Tô no tigre Eu vou morrer de novo Nossa, ele vai morrer Morreu Cara, esse tigre aqui é lazarento, mano Deixa eu dar um res do meu miguxo Bom, pelo menos tá vindo semente, né, mano Bom, pelo menos tá vindo semente, né, mano Então Ready for this too Let's go Como eu interrompi Bom dia, capirota Tudo bem? E aí, como é que tá pro evento? Animada? Pro evento não, pro pet, né Eu tô bem, graças a Deus Tudo certinho Aí, esse aqui lascou Estou lá Não consegui jogar ontem Hoje eu vou finalizar as quests Boa Isso aí Ontem eu não joguei também Voltou muito tarde Voltou por volta da Das 11 horas da noite, né Aí eu Aí eu dropei Deixei pra jogar hoje em live Com a turma Ok Cara, se não der os interrupts nele GG, mano Ó, se fosse de duas mãos Mãos, cara 430 Ó, ajudar o cara aqui mais um pouquinho, né Tem um raid semana que vem Sério? Quanto você tá de item level Do seu personagem já? Vou ficar mais um pouco com ele na missão Só pra poder ajudar Porque ele chegou depois de mim Que eu puxo, mano Oh, não Deixe-me saber quando você Finish Ele tá em 89% Quem me falou aqui Ui Rapaz, que pancada Que pancada que eu tomei Oh, esse 1 com tigre É o mais difícil, velho Tô 435 na lock 4442 na hunter 440 no more Nossa, meu sonho Agora eu vou jogar Igual um doido Isso aqui, cara Eu quero muito Ter os bonecos Eu tô voltando, meu amigo Morreu também Esse tigre é do mal, velho Esse tigre é Cara, é bastante personagem Você vai ter que fazer isso aqui Três vezes, então Esse Farmar reputação aqui Renome, né? Mas aí não sei se teve que tirar O tiro passado Pra pegar mais de level Qual será que tá o cap de level agora? Nossa, que regaço Que regaço GG Ajudei o maninho ali Sucesso Cada um pro seu caminho Bom mano, fizemos aqui o evento É isso A gente vai continuar fazendo as missões aqui agora Fazendo as paradas, entregando e a gente vai Trazendo isso aqui em live Pra quem quiser acompanhar, beleza? Tamo junto, valeu por ter assistido aí